Música Boa tarde sócio, boa tarde a você convidado, a você que contribui com essa iniciativa caritativa da Sociedade Esportiva Sanjonesse que neste mês comemora 99 anos de história. Esta é uma festa organizada pelo pessoal do Micaio Cabelo, aos cuidados do Carmo Evangelista. O Micaio Cabelo é uma equipe que existe há 27 anos na Esportiva e nos últimos 10 anos o Micaio, toda vez, todo aniversário da Esportiva, promove um amistoso beneficente. Hoje os alimentos doados irão para o Larmeimem e para o SEAC, ambas instituições da cidade de São João da Boa Vista. Vamos receber os atletas e o trio de arbitragem Micaio Cabelo e amigos do Marcelinho Carioca. Música 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 Esta festa só é possível graças ao apoio de grandes patrocinadores. Vamos agradecer a Uniflob, Secoia, Transmuta, Valeu, Cris Corso e Grupo JCN, Acessórios Três Vias, Tabelionato Sesquim, Pizzaria San Gerardo, Padaria Rainha, A Limite. Música Obrigado pelo apoio, vamos receber os atletas agora. Música 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 Esta é a sociedade esportiva sem-gerência, orgulho dos sem-gerências. Música Teremos agora um momento de homenagem a dois profissionais da imprensa sanjanense. Música Apresento a imprensa sanjanense. Parabéns. Música 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 Música